Garota que entrou na luta Nem percebeu que mexeu comigo Menina que apareceu lá E eu lentei Não vai de minha vida Parece muito assim No órbito improvável Mas o que importa é que Estar com você Garota que entrou na luta Nem percebeu que mexeu comigo Menina que apareceu lá E eu lentei Não vai de minha vida Parece impossível No órbito improvável Mas o que importa é que Estar com você Neste mundo As ilhas opostas Só nos resta que eu Agradecer Neste mundo As ilhas opostas Yeah, yeah, yeah Só nos resta que eu Agradecer 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 Agradecer